É tentar entender e não ser entendida É ficar com você, procurando fazer parte da sua vida Minha estranha loucura é tentar desculpar o que não der desculpa É fazer de meu ser, o motivo qualquer, a razão nem me ocupa Minha estranha loucura é correr para trás praias Quando acaba uma briga Tira sempre razão e assunto do papel De me culpado, bandido, eu não sei me humilhar Eu não tô do bom, eu não entendi, tô do mal Do meu jeito disso, que estranha louco É tentar descobrir o melhor é você Eu acho que vai ter que o preço podia mais demais Enquanto pra você vai dar do bem, dar do mal Vamos lá, pouco a pouco Me perdendo sem saber Porque quando eu for embora, o que será que vai fazer, Lébito? Sente falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder o coração a doer Vai sentir falta do cantor aqui Sente falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder o coração a doer Vai sentir falta do Marcelão Sente falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder o coração a doer Vai sentir falta do tim Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder o coração a doer Sente falta de mim Vai tentar se esconder o coração a doer 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 Vai tentar se esconder o coração a doer